Oi, gente! Hoje vem trazer mais uma música feita no Japão, num período entre 2007 e 2009. Se chama Vai Saber. Essa é uma musiquinha assim, mais alegrinha, um pouco engraçada. Então, vamos lá. Vai Saber. Vai. Vai saber porque o amor é assim, vai. Vai contar o que se ganha, enfim. Você vai dizer pra mim que o amor tem gosto de aipim. Você vai me confessar que a paixão é calda de pudim. Vão. Dizer que a paixão é sobremesa com. Tá que o amor é prato principal. Vão. Dividir esse meu coração, eu não sei mais o que quero. Se o amor que eu tanto espero ou... O que eu quero é um lero, lero, não? Não faz mal que tudo foi em vão, sim. O seu beijo só me deixa cega, sim. Foi paixão, mas não entrego, não. Vai. Vai. Me lembrar quando quiser amar. Vai. Vai ligar e eu não vou estar. Vou me fazer de difícil porque o amor é feito de conquista. Vai. Vai cair pra limpar o meu chão, hein. Entender que é assim comigo, não. Quem sabe manda aqui o meu coração. Eu não sou nenhuma dessas meninas enganadas suas, não. Se quiser o meu amor, então joelho e peça, por favor. Vai. Vai saber porque o amor é assim. Vai. Vai contar o que se ganha, enfim. Tchau, 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 tchau.